Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui novamente falando um pouquinho mais sobre o ciclo de Rankine Agora como eu prometi para vocês, eu vou resolver esse exercício que estava aqui na aula Primeiramente, quem não viu a aula ainda, quem está entrando aqui no exercício diretamente pelo Youtube O link da aula vai estar aqui no cartão, aqui em cima, como vocês estão vendo aqui pela setinha E também na descrição do vídeo Então se você perder alguma coisa, várias coisas eu falei durante a aula também E também aproveita para seguir o nosso canal, para se inscrever, clica aqui embaixo Que vocês vão receber muitas outras atualizações sobre vários assuntos, sobre termodinâmica, resistências materiais Tudo relacionado à engenharia Mas antes de tudo, vamos começar esse exercício que é o que a gente veio fazer aqui O exercício é esse aí, o enunciado está lá na nossa aula Então, como eu estou falando para vocês O ciclo de Rankine, ele é dado dessa forma aqui Então eu vou mostrando para vocês aqui como que ele vai funcionar Aqui nós vamos ter a nossa caldeira Ela está queimando algum tipo de combustível E ela está então recebendo calor de uma fonte externa, que a gente considera Aqui ele vai escoar o nosso fluido, que ele foi dado para nós, que é a água Ele vai entrar na turbina A turbina vai produzir, girar as pás delas E vai gastar energia do nosso sistema aqui Como forma de energia, na forma de trabalho Que a gente chama de WT Aí aqui no estado 2, o fluido vai sair No estado entre líquido e vapor Para o estado 2 E ele vai entrar aqui no nosso condensador Onde o que o condensador vai fazer? Ele vai retirar energia do nosso sistema Certo? E então quando ele retira toda essa energia O fluido vai virar líquido saturado Aqui no estado 3 Para ele entrar na bomba Porque a gente sabe que na bomba Nós não podemos ter nenhum tipo de vapor dentro dela Tá? Aí a bomba vai fazer o que? Acrescentar mais energia no nosso sistema Na forma de trabalho, certo? Ela vai rotacionar as pás delas E vai aumentar a pressão do nosso sistema Até que a gente chegue aqui no ponto 4 Onde a pressão do fluido vai ser bem maior Do que aqui no ponto 3 Certo? E aí depois nós vamos voltar Iniciar o ciclo de novo Aqui na caldeira Certo? Foram nos dados que A pressão de operação Do condensador É 10 kPa Sempre uma pressão bem pequenininha mesmo A pressão de operação da caldeira Que é a pressão em P1 Vai ser 2 MPa Então sempre uma pressão bem grande E também nos foi dado Que no estado 1 Nós vamos ter vapor saturado Diferentemente do que nós falamos na aula Nós falamos na aula Que nesse estado 1 Na maioria das vezes Nós vamos ter vapor superaquecido Tá? Só que, claro Como eu falei na aula também Dependendo da situação Nós podemos ter vapor saturado aqui Então, sem problemas pra gente Então, vamos lá Vamos começar o exercício aqui Eu costumo ensinar sempre Um passo a passo pros meus alunos Certo? Então, o primeiro passo Que eu faço, né? É sempre determinar os estados De cada ponto do ciclo Mas o que seria isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui Nos pontos 1, 2, 3 e 4 E a partir dos dados Que me foram dados aqui No enunciado do exercício Eu vou definir os estados Por quê? Porque depois Como eu quero calcular O rendimento do meu ciclo Eu vou precisar De todos esses calores aqui O calor na caldeira O calor no condensador Os trabalhos da turbina E os trabalhos da bomba Então, o mais importante aqui É eu definir os estados E depois eu vou definir As entalpias De cada um dos estados Do ponto 1, 2, 3 e 4 E aí, com isso Eu consigo calcular Todos os tipos de energias E tipos de trabalho Que eu tenho aqui Então, não vão demorar muito não Vamos partir aqui primeiro Pro estado 1 Aqui no estado 1 Como vocês podem ver É aqui É o estado em que a gente está Na saída da caldeira E a entrada da turbina Que nós consideramos Que como não tem Nenhuma perda de energia Nenhuma queda de pressão É o mesmo estado Então, tudo que sai da caldeira aqui Realmente entra na nossa turbina E o que ele falou Que ele falou para a gente aqui No enunciado Ele falou que é Vapor saturado Isso já fala Muita coisa para a gente Porque a gente tem Que o título Ele é igual a 1 Então, a gente não tem Nenhuma quantidade de líquido A gente só tem vapor aqui E ele nos deu também Que a pressão aqui É 2 Mega Pascal Certo? Então, isso aqui já resolve Muita coisa para a gente Por quê? Vamos olhar na nossa tabela Então, como nós temos A nossa tabela Nós vamos ver aqui Que a pressão De 2 Mega Pascal Quando nós temos O vapor saturado E título igual a 1 Claro, porque todo o nosso O líquido Ele está na forma de vapor Nós vamos olhar Pela tabela aí Que a temperatura 1 Ela vai ser igual A 212,42 graus Celsius Isso não vai mudar Muita coisa para a gente Porque só falando Que vapor saturado E a pressão É 2 Mega Pascal Nós já conseguiríamos Definir o valor Da entalpia Nesse ponto aqui Mas a gente Para meio de ensinar a vocês Você já deve saber Que quando nós temos O vapor saturado Nós temos a pressão Nós temos a temperatura De saturação dela Sem problemas E outra informação Que nós vamos tirar Aqui já da tabela Se vocês olharem aí É o valor da entropia Do nosso Do nosso É do nosso ponto 1 aqui Por quê? Depois eu vou falar Para vocês por quê Então, a gente A gente pega pela tabela Aqui A entropia É 6,34,08 A unidade dele É quilojoule Por quilo Kelvin Certo, pessoal? Então, aqui Outra coisa Agora vamos Para o estado 2 No estado 2 É o estado Da saída da turbina Certo? E na entrada Do nosso condensador Como nós sabemos O fluido Ele vai entrar Aqui na turbina Como ou vapor saturado Ou vapor superaquecido No nosso caso Vapor saturado E na saída da turbina Ele vai sair Na forma de líquido Mais vapor Ele não vai ser Nem completamente Vapor Nem completamente líquido Então, ele vai ter Um título Entre 0 e 1 Certo? Só que o que Nós sabemos aqui Ainda Nós não sabemos A informação Nem de pressão Nem de temperatura A gente só sabe Que ele é líquido Mais vapor Só que o que Que nos foi dado aqui Como nós sabemos Um ciclo de Rankine Ideal É a pressão Aqui na saída Do condensador Ela é igual A pressão Na entrada Do condensador Por quê? Porque o processo Que acontece aqui No condensador Ele é a pressão Constante Assim como a gente Falou lá na aula Então Nós sabemos Que o P3 Ele vai ser igual Ao P2 E vale 10 Kilo Pascal Certo? Ah, isso já resolve Bastante pra gente Então A gente sabe também Que o título Ele é Entre 0 e 1 Nem 0 Nem 1 Certo? Só que o que Que nós sabemos Também Que esse processo Que acontece Na turbina Ele é Isoentrópico E o que Que quer dizer isso André? Quer dizer que A entropia Na entrada Da turbina Ele vai ser A mesma Daqui Certo? Por quê? Porque aqui É um processo Que não acontece Troca de calor Certo? A gente só tem trabalho E é um processo Reversível Então não tem Entropia gerada Então nós podemos Considerar aqui A entropia Na entrada É igual A entropia Na saída E isso vai Ajudar muito A gente Então a gente Pode falar Que o S2 Ele vai ser Igual ao S1 E isso vai ser Igual a 6,3408 KJ Por quilo Kelvin Certo? Então como Nós sabemos Que isso aqui Ele não é Nem líquido Nem vapor Então nós conseguimos Calcular o título Através das entropias E como nós Fazemos isso aqui Nós sabemos Que o S2 Como ele vai estar Em um estado Entre líquido e vapor Ele vai ter O valor da entropia Dele vai ser Uma combinação Entre as entropias De quando ele teria Título igual a 0 E quando ele teria Título igual a 1 Que é Quando ele teria Igual a 0 Ele teria A entropia do líquido No estado 2 Que é quando ele teria Título igual a 1 Mais o valor do título Que nós queremos saber Vezes a entropia Da combinação Entre líquido e vapor Certo? Isso aqui Vai ser igual Ao Sv2 Que é o valor Da entropia Quando ele tem Totalmente Vapor Menos O Sl2 Que nós realmente É Esse mesmo valor aqui Certo? E tudo Esses três valores Nós vamos tirar Da tabela Mas para qual valor De pressão? Seria o valor Da pressão De 10 kPa Lembrando que Aqui em 1 A gente calculou Para o valor Da pressão De 2 MPa Que é realmente A pressão Que a gente tem No ponto 1 Como no ponto 2 Nós temos 10 kPa Nós vamos utilizar O valor de Sl2 E Sv2 Que vai calcular O Slv2 Ele vai ser O valor Para 10 kPa Então Se nós formos Lá na tabela Então olhem Na tabela Certo? Nós vamos ter A entropia Que o Sl Do valor Do líquido Ele vai ser Igual A 0,6492 Mais O título 2 Que nós queremos saber E o Slv Se nós pegarmos O valor direto Da tabela É 7,5010 O S2 Nós sabemos Que é igual A 6,3408 Fazendo Essa conta Aqui nós Nós chegamos Que o título De vapor Ele vai ser Igual a 0,758 Então Beleza Conseguimos Determinar O valor Do título Aqui no ponto 3 No ponto 2 Desculpa Agora nós vamos Definir o estado Aqui no ponto 3 No ponto 3 Como nós sabemos Ele é o valor Da saída Do condensador Ou seja Todo O vapor Que tinha Aqui no estado 2 Ele vai virar líquido Então Aqui no estado 3 Nós vamos ter O estado de Líquido Saturado Certo Isso já é Uma definição Do nosso ciclo De Rankine Ideal Tá Então O nosso estado Aqui ele já Está definido E qual que é O valor Da pressão Aqui em 3 É que nem foi dado No começo Do exercício No enunciado Então É 10 Kilo Pascal Certo Então Se a gente For direto Na tabela Nós conseguimos Achar que O valor Da entropia Que nós vamos Pegar aqui É 0,6492 Kilojoule Por quilo Kelvin Certo Então O estado 3 É mais fácil De definir Se for ver O estado 3 E o estado 1 E também Aqui na saída Do condensador Nós pegamos O valor Do volume Específico Da nossa Do nosso Do fluido Aqui Líquido Saturado Certo E aqui em 4 É agora A hora Que nós vamos Calcular Na saída Da bomba O que está Acontecendo Aqui Nós consideramos Que na saída Da bomba Nós vamos Ter o líquido Sub-resfriado E é muito Difícil A gente Conseguir Definir As propriedades Para o líquido Comprimido Então O que nós Fazemos Nós consideramos Que o processo Que acontece Na bomba Ele é um Processo Incompressível Então O valor Do volume Específico Que nós temos Aqui no ponto 3 Vai ser o mesmo Valor Do volume Específico Que no ponto 4 Que nem Nós falamos Na aula Certo Então O trabalho Da bomba Nós podemos Calcular Dessa forma O trabalho Da bomba Específico Considerando Que a gente Está dividindo Pelo valor Da vazão Másica Vai ser O valor Do V3 Vezes O P4 Menos O P3 Essa equação Nós temos Na aula Também Pessoal Não deixem De conferir O link Está na descrição De novo Então O trabalho Da bomba Nós vamos Definir Como sendo 0,00101 Que é o valor Do volume Específico Em 3 O valor Da pressão Em 4 Que é o mesmo Valor Da pressão Em 1 Porque Como acontece Aqui no condensador O valor Da pressão Aqui na caldeira Ele não se altera Porque o processo De aquecimento Acontece a pressão Constante Certo Nós consideramos Isso Então A pressão Em 1 Vai ser igual A pressão Em 4 Como nós temos O valor Da pressão Em 1 Dado Aqui Então Nós vamos Ter que O valor Da pressão Em 4 Vai ser 2 MPa Também Certo Então A gente considera Aqui o 2.000 Porque a gente Está falando Como se fosse Quilopascal Menos 10 Esse valor Da pressão Do trabalho Da bomba Aqui Vai ser Então 2 KJ Por quilo Certo Isso aqui Vai resolver Muita coisa Para a gente Então Vamos aqui Agora Para o passo 2 Então Aqui no passo 2 O que nós temos Nós vamos ter Que definir Como nós já sabemos Todos os estados E todas as informações Que nós precisamos Aqui no passo 1 Nós vamos calcular As entalpias Então Quem não sabe O que é Entalpia A entalpia Ela é uma propriedade Do fluido Que ela está relacionando Todas as energias Internas Do nosso fluido Ele considera A energia interna Realmente Do fluido O U E também A energia de escoamento Que é o PV E ela está relacionando Também O valor Das entradas De energia Das entradas E das saídas De energia Do nosso fluido Do nosso fluido Certo? Então Vamos lá Vamos para o estado 1 Vamos calcular O valor da entalpia No estado 1 Lembrando que No estado 1 A gente tinha Vapor saturado Nós temos Todas as informações Dadas aqui Para a gente Então a gente consegue Calcular o valor Da entalpia Pela tabela Nós sabemos Que o P1 Ele é igual A 2 MPa E nós vamos ter Aqui Vapor saturado Então Olhando lá Na tabela Para o lado Do vapor Nós temos Que o H1 Ele vai ser 2.799,5 Quilojoules Por quilo Certo? Facinho de a gente Calcular isso aqui Agora vamos Para o estado 2 Lembrando que No estado 2 Nós vamos ter O que? Vapor saturado Líquido Mais vapor Né? Com um título Igual a 0,758 Que nem a gente Calculou ali em cima Como que nós Definimos o valor Da entalpia Nesse ponto Da mesma forma Que nós fizemos Aqui Para o valor Da entropia Nós vamos ter Que o valor Da entalpia Ele vai ser Uma combinação Entre os valores Da entalpia Para o vapor E o valor Para o líquido Então o H2 Ele vai ser O HL Para o estado 2 Mais o X2 Vezes o HLV Para o 2 A pressão De 10 Quilo Então vocês Então vocês vão Lá na tabela Para a pressão De 10 Quilo Vocês pegam O valor Do HL E do HLV Para essa pressão E a gente Pega os valores E joga aqui dentro Então o H2 Ele vai ser Lembrando que Para o HLV A gente vai ter Um valor direto Lá da tabela Também Não precisa nem Subtrair o HV Menos o HL Então nós vamos ter Aqui que é 1,918 Mais 0,758 Vezes 2.392,8 Então o H2 Ele vai ter O valor De 2.007,5 KJ Por quilo Vamos aqui agora Para o ponto 3 Na saída Da turbina Nós temos Então aquele Líquido saturado Que nem foi dado Para a gente A pressão De 10 KPa Então O H3 Vai ser igual Ao HL A 10 KPa Que a gente viu Lá que era 191,8 Então 191,8 KJ Por quilo Aqui no ponto 4 Vai ser um pouquinho Diferente para a gente Por quê? Porque nós não temos Como calcular diretamente A entalpia De um líquido comprimido É muito difícil A gente definir isso Então Nós fazemos Nós vamos utilizar O que? Nós vamos utilizar O trabalho Da bomba Como nós sabemos Utilizando na primeira lei De Newton Aqui na bomba Que o H da bomba Específico Claro Ele vai ser o que? Vai ser o H4 Menos o H3 Certo? Então O H3 Como a gente já tem Então o H4 Ele vai ser Trabalho da bomba Mais A entalpia em 3 Certo? O H4 Então Vai ser 2 Mais 191,8 Então Nós vamos chegar aqui Que o H4 Ele é igual A 193,8 KJ Por quilo Então Estão definidas Todas as entalpias Em todos os estados Em todos os pontos Então agora Qual que é o nosso passo O que nós vamos ter que fazer aqui O passo 3 Vai ser Calcular Os trabalhos E os calores Certo? Então Qs E Ws Certo? Lembrando que o trabalho da bomba A gente já calculou lá Antes Deu 2 KJ Por quilo Tá? Então vamos fazer aqui Na caldeira Na caldeira Então Nós vamos ter que O calor Específico Né? Então Dividido pelo trabalho Dividido pela Basão máscara Tá? Que vai ser igual Ele vai ser igual Ao H1 Menos o H4 Essas equações São todas Na aula Pessoal Qualquer coisa Só dá uma conferida Então vai ser então 2.799,5 Menos 193,8 Que isso vai nos dar 2.605,7 KJ Por quilo Lembrando que Tá tudo dividido por quilo Aqui Porque a gente Tá dividindo pelo valor Da evasão máscara Que nós não temos Então nós estamos trabalhando Com valores específicos Na turbina Nós queremos calcular O valor do trabalho Da turbina Específico também Tá? Então vai ser dividido Pelo valor Da massa Da evasão máscara Ele vai ser dado Por H1 Menos o H2 Que é igual 2.799,5 Menos o 2.007,5 Que é igual A 792 KJ Por quilo Vindo aqui agora Para o condensador Para o condensador No condensador Nós temos também Os valores dados A gente tem Todas as informações Então não vai ser Nenhum problema Para a gente Calcular o valor Então lembrando Tudo específico aqui Tá? Vai ser igual Ao H3 Menos o H2 Que é igual A 191,8 Menos 2.007,5 Que isso aqui Vai ser igual A menos 1.815 KJ Por quilo Bom André Mas por que Aqui está negativo? Porque no condensador A gente está retirando O calor Do nosso fluido Então Por convenção Termodinâmica Nós falamos que Quando o calor Está saindo Ele aparece No formato Negativo Certo? E lembrando Que lá na bomba Na bomba Como nós já falamos Antes Na bomba Nós vamos ter Que o H da bomba Ele vai ser 2 KJ Por quilo Agora finalmente Para finalizar O nosso exercício Nós vamos ter Então O passo 4 É calcular O rendimento E como nós Calculamos o rendimento Essa equação aqui Vai estar dada na aula Ela é O Q quente Na caldeira Menos o Q frio Isso aqui em módulo Então a gente Mesmo tendo negativo A gente vai utilizar Como positivo Dividido pelo Q Que é igual 2605,7 Menos 1815 Dividido por 2605,7 Então nós chegamos Que o rendimento Ele é igual a 0,303 Certo pessoal Parece ser um rendimento Pequeno Mas claro Nós temos Muitas irreversibilidades Dentro do nosso sistema Nós temos Muita perda de calor Acontecendo No nosso condensador Claro Nós temos Um trabalho Da bomba Também acontecendo Para atrapalhar Um pouco O nosso sistema Então o rendimento A gente espera Que vai ser pequeno mesmo Certo pessoal Não se esqueçam De conferir a aula Para qualquer dúvida Que vocês tiverem Não se esqueçam De se inscrever No canal Aqui está o link Certo Grande abraço pessoal Tchau tchau